O seu passar por mim, tão lindo e meigo Com esse jeito, mas não sabe que eu estou a te olhar Queria poder dizer, meu garoto Você ama outra, eu sei, mas ela te faz sofrer Me dá uma chance, te peço, que eu vou lhe entregar meu coração Só minha solidão, sabe que eu amo você E a imaginação, o que eu sonho com você Sou louca por ti, queria te dizer Mas só minha sombra sabe Você passar por mim, tão lindo e meigo Com esse jeito, mas não sabe que eu estou a te olhar Queria poder dizer, meu garoto Você ama outra, eu sei Mas ela te faz sofrer Me dá uma chance, te peço, que eu vou lhe entregar meu coração Oh não Só minha solidão, sabe que eu amo você E a imaginação, o que eu sinto por você Sou louca por ti, queria te dizer Mas só minha sombra sabe Nada mais pra mim faz sentido Eu só penso em você, meu amor E eu, tudo que eu quero é uma chance Pra dizer te amo Só minha solidão, sabe que eu amo você E a imaginação, o que eu sonho com você Sou louca por ti, queria te dizer Mas só minha sombra sabe Só minha sombra sabe Não, 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 não Só minha sombra sabe Não, 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 não